Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Que jogo vamos jogar hoje, criançada? Eu nem vou esperar. Tá loading o nome. Tá loading, mas qual é o jogo? Zuma. Zuma. O Eric quer fazer o olho dele aqui? Enquanto tu tá carregando, a gente faz o olho do Eric aqui. Olha lá. Pronto. Essa bolinha que fez barulho aqui. Ele tava esperando começar o vídeo, porque ele queria fazer esse efeito especial, né, Eric? E... Não, mas peraí, não pode ficar aqui, senhor. Um dia o papai vai fazer um filme dessas bolinhas com ele, usando assim. Ah, tá. Beleza. Um filme. Vai ser um filme de terror? Sim. Como é que vai ser? Não sei. Inventa aí a história do filme de terror. Olha o tempo desse load aí, meus queridos. A gente vai batendo papo furado, né? E aí, Loreninha, tudo certo? Não. Não? Bom. Vamos jogar o Zuma, que é um jogo que o Eric, Inclusive o Eric gosta bastante desse jogo, né, Eric? Um joguinho... Um joguinho... Casual. Zuma's Revenge. Na verdade. É isso aí. Vamos lá? O sapinho chegou na ilha, ó, Eric. Vamos ver o que vai acontecer com o sapinho. Qual é o seu nome? Eric! Não, eu... Não, o teclado tá ruim, Eric. Deixa eu escrever, porque senão tem a captura aqui, né? Vamos lá. Eric. Pronto. Eric e... Lorena. Pronto. Tá bom? Tá bom? Eric e Lorena. Olha o sapinho lá. Ih, olha lá o mago. Lê, lê, lê pra mim, lê pra mim. Even though the necessary is no hobby. Was on five trees, child's ground and mystery. Isso aí. O que o sapo respondeu? Rebbit. Olha só. Olha. Olha, Lorena. Olha, pessoal, né, Lorena? Primeiro e car. Esse é o primeiro mundo. São cinco mundos, é isso? Pelo que eu entendi. Vocês conhecem esse jogo do Zuma, né? É um clássico. Né? A gente tem que juntar três ou mais bolas da mesma cor pra fazer a bola desaparecer. Entendeu? E a gente tem que encher o Zuma bar pra fazer as bolas pararem de andar. Epa. Achei que tava verde. Nunca tinha jogado esse Zuma, essa nova versão, acho que nunca tinha jogado. Não sei se é tão nova, não. Não é tão nova. Eu também não, só que eu já joguei o Zuma normal. Esse jogo, ele dá uma satisfação absurda quando a gente faz o combo. Olha, já terminou, Bar. Não, ainda tem. Ah, é verdade. Por isso que deu, acho que deu aquele efeito, né? Será que foi isso? Não. Não, acho que não foi isso, não. Vamos lá. Vamos lá, Zuma. O Eric gosta bastante desse Zuma, né, Eric? Você jogava isso aqui no... Fica mais pra cá que senão você não vai aparecer. Você jogava isso daí no... No tablet, ou não? Sim. O Eric gosta mais desses joguinhos casuais ultimamente, né, Eric? E aí, Lorena, tá gostando do jogo? O que você tá achando? Hã? Bom. Bom? Ah, bom. Ó. Shoot fruit to fill the Zuma bar even faster. Traduz pra mim aí que eu não entendi, Eric. Acerte a fruta pra encher a Zuma bar ainda mais rápido. Ah, muito bom. Eu gosto que o Eric é meu tradutor. Quando eu não entendo inglês, eu contrato o Eric e ele faz o quê? Ó, isso inverte, você viu? Aquela... Tem uma setinha que inverte a direção. Eu acho que o Eric vai ficar meio viciado nesse jogo do Zuma, eu tô com a impressão. Porque ele gosta de joguinho assim. Olha lá, papai. Nossa! Um casualzinho. Eu gosto do Zuma. Bola. Bola, né, Lorena? O que o sapo tá fazendo? O que o sapo tá fazendo? Tá jogando a bola? Não, olha lá. Não tem gravidade. Pra cima. Aquele não é de gravidade. Aqui só tem... Eu tenho gravidade. Só que aqui a gente tem que jogar de gravidade, né, Lorena? Gravidade. Gravidade. Fala aí, gravidade, Lorena. Gravidade. Ó, Lorena, canta a música que você canta do... Como é que é? Do Babalu. Oi, saiu. Babalu. Babalu, né? Ó, explosão. Ó, que magavilha é, Guique. Magavilha. Magavilha. Eu gosto. O que você gosta? Desse aí. Desse aí. Ó, a Lorena tá meio esmagada aqui. Fica assim. Fica mais pra trás aqui, rapaz. Vamos lá, next. Será que ele vai conseguir... Vai até o boss aqui nesse gameplay nosso? Vai. Então vamos lá. Esse jogo aqui a gente ganhou de graça na Origin. Né? No... Por conta da casa da Origin. Que todo mês eles dão um jogo bom de graça. Bom ou ruim, né? De vez em quando eles dão um jogo ruim. Geralmente a maioria das vezes dão um jogo ruim. Mas essa fez um jogo divertido. Né? Eu gosto de Zuma. Eu gosto de Zuma? Olha, eu não entendi o que faz esse chain bonus aqui. Do... 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 Do coisinha, como a gente chama? Da setinha lá, Eric. Ah, esse foi bom. É legal quando o tempo para, porque aí a gente tem tempo também de acertar, tá vendo? Esse jogo começa facinho, mas depois ele fica bem difícil, viu? Vocês não acham que o jogo é tão facinho assim, né? Eu joguei e já acertou. Jogou no tablet. Jogou no tablet. Depois ele vai... A dificuldade dele vai sendo um crescente, né? E no tablet eu já zerei esse jogo. Zerou. A minha avó também. Você junto com a minha avó, né? Hã? Minha vovozinha. Ah, porque eu não consegui acertar, então a vovozinha me ajudou. Ah, tá. Eu gosto que o Eric é a mesma ironia com o Eric. Ele é tipo Chaves, né, o Eric? Quando fala da vovozinha, a vovozinha do seu madruga, o Eric é tipo Chaves. É da fruta. Ui, fiz besteira. É da fruta, papai. Que ruim, Eric. É da fruta. Nossa, mais besteira. É da fruta. Joga de maneira burra. Ixi, Maria, Eric. Cadê o Red Fruit? Eu não vi. Você ficou falando em inglês. Eu não sei inglês. Como eu não sei inglês, eu não vi. Ah, tá. Mas aquela não dá pra gente acertar porque ela tá atrás do negócio. Só se a gente fizer assim, ó. Aí, aí sim. Aí, Eric. Tá vendo o copiloto? Que magavilha. Nosso copiloto, senhor Egg. Senhor Egg. Vamos lá. Nome, não. É Egg Kids. Egg Kids. Ó, Slow. Esse é bom. O que faz o Slow que eu não sei em inglês mesmo? Fica devagar. Fica devagar. O que é, Loreninha? A Lorena tá explicando. Ah, que cor que é essa? Quais são as cores, Lorena? Vermelho? Bola. A bola. A bola vermelha, né? Tem bola de várias cores, né, Eric? Explica pra Loli. O que tá acontecendo aqui? Ah, aquele da volta aqui. Tem um túnel aqui, tá vendo? Que interessante. Eu acho divertido esse jogo. Eu acho divertido. O pessoal fala mal de jogo casual. Eu acho que é um jogo bem divertido. Eu também. Júnior. É daquele estilo de jogo que vai te viciando, né? Você fica falando. Ah, não. Só mais uma fase. Só mais uma fase. E aí vai ad infinitum. Cuidado com o microfone aí, moçada. Vamos lá, sapinho. Olha. Olha, mudou o gameplay, Eric. Olha que interessante. Mudamos o gameplay. Olha que mudou a rola de chá. Peraí. Vamos lá, vamos lá. Vamos acertar essa galega. Galega. Agora é um gameplay estilo arcanoide, né? Porque isso é uma besteira incomensurável. Olha, a fruta não dá, Eric. A fruta tem que ter um espaço, senão a gente não acerta. Nossa, essa é grande aqui, essa minhoca aqui. Essa entopeia. Não, né? Olha que legal essa, você viu? Olha. Fruta. Ui, é realmente. Ai, ai. Eu queria a fruta. Olha. Eu queria a fruta. Olha. Olha. Ah, não deu a fruta, Eric. É a vida. Peraí que o controle está tudo zoando aqui, meus queridos. Tudo zoando, né, Lorena? Fala, tudo zoando. Tudo zoando. Eu vou chegar para a caveira, papai. A caveira. Caveira do... Terror. Ah, não. Poder me assustou, papai. Caveira do... Terror. Esse Eric é um zoeiro mesmo. Vamos lá, vamos lá, Eric. Concentration. Concentration porque a coisa está meio ruim agora, hein? Começou a ficar difícil. A gente estava abusando. Agora o jogo começou a criar um desafio maior, hein? Né? Vamos lá, Zuma. Zumo. Aê, bom. Então a minha preocupação é essa ponta aqui que já está chegando, ó. Faltou uma coluna só, ó. Uma linha para a gente chegar aqui nessa ponta. Então aí virou um problema aqui, né? A opção de um verde. Verde, verde. Verde, verde, verde. Verde, verde, verde. Ah, agora deu. Aê, uma gavilha. Pra quem serve esse aí? Esse aqui faz... A melhor é a nossa acurácia. O que é acurácia? Acurácia seria a precisão. Peraí, Loreninha. Onde que vai acertar? Exatamente. Está vendo que aparece essa linha aqui, ó. Aí facilita o jogo, entendeu? Ah, porque quando não tem a linha, fica um pouco mais difícil. Ah, já fiz um monte de besteira aqui. E vamos perder. E a Lorena está aqui, ó. Com a cabeça aqui na frente. Então não... Isso, slow, 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 slow. Peraí, Nenê. Peraí, Nenêzinho. Não, Nenê. Fica assim. Precisamos de concentração. Vamos lá, vamos lá. Aê, deu certo, Eriquinho. Seja lá o que isso for. Maravilha, criançada. Aê. Conseguimos? Sim. Ó, aqui ó. Falta isso pra chegar no boss. Esse é o caminho. Compreenderam? Caminho, né, Lorena? Opa, checkpoint Richard. Aê, ganhamos um Island Greetings. Lê aqui, Eric. Não seja um chão. A gente se juntou. O que que você deve traduz aí pra mim, por favor? Não seja uma galinha. Não seja uma galinha. Não seja uma galinha. Bom, a Lorena tá debruçada aí no jogo. Encosta mais aqui, Eric. Porque pelo menos a gente escuta você. A Lorena a gente não vai escutar mais. Ô, conseguimos. Magavilha. Magavilha ou o quê? Magavilha. E pegamos uma frutinha. Abacaxi elétrico, né, Eric? Abacaxi elétrico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é verde. Vamos lá, galega. Galega. Ih. Ih. Ih, né, Lorena? Por que você tá fazendo bem rápido, pai? O mais importante, porque a gente é campeão do mundo em Zuma, né? Hum. Vamos bem. Tamo indo bem aqui, Eric. Tamo indo bem. Eu já ia fazer uma galinha. Não entendi nada o que você falou. Eu já ia fazer uma galinha. Não, o cabelo tá longe. Vocês viram que se assim, se a gente não... Se a gente não quiser uma peça que tá na boca do sapo, a gente pode jogar ela fora. Uma bola. Vamos botar o bosta aqui, né? Porque não vem na tela. É, ela pode jogar fora da tela. Vamos lá, Zuma. Sons, papou. Nossa! Nossa! Isso já é de monte de... Nossa, né, Lorena? Porque a gente é campeão. O mais importante é a gente fazer esse monte de combos. Combo breaker. Combo breaker. Combo breaker. Vamos lá. Combo breaker, hein? A gente conseguiu... Ah, vai explodir, vai explodir. Ah, não. Ganhamos o laser. Olha! Olha isso! Que interessante! O quê? O laser... É que foi feito com desdém, né? Mas o laser, eu acho que você tem um número certo de tirinhos, que aí ele destrói qualquer peça que tá no caminho. Entendeu? Olha aquele de três lá. O que será que vai ser? Eu gosto dos power-ups. É três peças. Olha aí, Loreninha. É três peças. Lembra que a gente já acertou a bola? Ah, a gente já acertou a... Ah, é verdade. É três peças. É um bola de canhão, ó. Que interessante. Que tem três. Tem três. Opa! A Lorena tá com o cachorrinho dela. Mostra o seu cachorrinho aí, pessoal. Olha o cachorrinho da Lorena. Ganhamos uma. Vamos lá. Next. Faltam duas horas pra chegar no boss, hein? O boss tá lá esperando. Piada ruim, a gente tem que fazer. Nossa! Pera aí. Caramba, só que a gente é campeão. Pera aí, Ariquinho. Isso é uma... Calma, Ariquinho, calma. Isso é uma seta. Calma. Aí, conseguimos um bônus. Ai, ai, meu Deus. Pera aí, Lorena. Você tá atrapalhando aqui. Meu Deus! Meu Deus! Vamos lá, vamos lá. Meu Deus! Calma, Eric. Calma, calma. Concentração. O que foi, Lorena? Ih, a Lorena tá numa posição não privilegiada. O que é privilegiada? Não privilegiada. O que é privilegiada? Quer descer? Pera aí, vamos pausar aqui só pra nenenzinha descer. Ih, ela meteu o pé aqui na... Pronto. Melhorou? Melhorou? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá, Zuma. Só que o cachorrinho da Lorena tá no meio da tela aqui. Tela. Precisamos de verde, Eric. Verde, precisamos. Ops. É que agora você percebe que as peças agora estão bem misturadas, né? Então isso é um problema. Porque pra gente conseguir fazer a combinação... Aí, fizemos. E aí, é assim, quando tá difícil, se a gente faz uma besteira, aí é uma situação que se complica mais ainda. Por exemplo, aqui a gente não tem nenhuma, ó. Tá bem ruim. Tá bem ruim mesmo. Vai lá, Ericinho. Me ajuda aí. Não me deixe só. Opa, explosão é sempre bom. É, tamo melhorando, tamo melhorando. O que vocês estão achando aí? O Eric nem pisca de emoção que ele tá. Eu tô piscando sem óleo. Ah, agora tá piscando. Importante piscar, né? Se não o nosso olho fica ardendo. Os nossos canais lacrimais. Se não o nosso olho fica ardendo. Fica ardendo, é o nosso olho se ele não piscar. Os canais lacrimais. E tinha um azul, sabe assim? Quando mais fechar o olho, mais não arde. E quando dorme é bem bom, Porque recupera mais sentido Verdade Faz sentido Boa observação Vamos lá, falta um pra chegar no boss Ou já é o boss Vamos tentar fazer as combinações O mais rápido possível Porque tá bem misturado Não começou tão misturado Fruta, fruta Boa Eric Nosso copiloto é sempre bom Zuma Zuma Zuma, fala aí Lorena Zuma 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 Ui, fizemos besteira, que besteira Vamos ver, vamos ver Vamos ver, criançada Não tá parecendo tão difícil essa fase Mas não vamos contar vantagem, né Eric Melhorou nossa acurácia Ai, que ruim E também a gente sabe Qual cor que é sem ver na boca do sapinho Ah, isso mesmo Eric Ele também ajuda nisso Porque a gente não precisa desviar o olhar pra boca do sapinho Porque aí perde tempo, né Tá certo Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Tão acabando Só que tá chegando Tá vendo aqui o problema, Eric? Explodiu tudo Ganhamos Campeões de Zuma, Eric Agora vai ser o boss Agora vai ser o boss Não Ou ainda não? Não Só mais um Darkness false Darkness false Será? Almost Super time Almost Almost Super time Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Vamos aproveitar Zoomar a moçada aqui Exumar não, tá? Zoomar Nossa, esse começo tá bem ruim aqui, Eric Tá bem separado as peças Ah, meu Deus Nossa, esse aí tá facinho Vamos lá Ah, tinha que ser aquela explosão Qual a explosão? Ai, que ruim Opa, canhão Trichão É legal a gente jogar o canhão Quando tiver peça atrás também Vai ser uma boa estratégia Por quê? Porque assim A gente acerta as peças Que tão na frente E atrás Slow Slow é sempre bom Quer dizer que depois dessa fase Já vai ser o boss É isso? Eu acho que o boss Vai ser a super fase Peraí, Lorena Não, peraí, peraí É bola De canhão Pra infinito Será que vai ser a próxima fase então? Como que será que vai ser o boss, Eric? Eu acho que vai ter umas bolas grandes A bola grande tem três Da mesma cor Pra ganhar um combo O Eric O Eric, ele é game designer Viu, meus queridos? Vocês não sabem Mas o Eric, ele é game designer Ele já inventou vários jogos Já, né, Eric? A gente tá continuando um jogo Que a gente tá fazendo de verdade Eu já joguei E eu já fiz vários jogos no meu caderno É, o Eric É, o Eric inventa os jogos no caderno dele E logo, logo Ele tá aprendendo uma linguagem De programação Pra começar a fazer os joguinhos dele Né, Eric? É, ele tá aprendendo o Stenso Agora o boss Finalmente Tensão, o boss, hein? E aí? Chute-me É, é só isso? Olha lá, Lorena, o boss Ah, tá, vai ser de combinação, né? Não é de atirar O jogo, ele tem uma mecânica diferente Ah, eu acho que a gente precisa abrir o caminho É assim a mecânica aqui Abrir o caminho Abrir o caminho E dar o tiro no boss, tá vendo? Falei? Falei, 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 falei Não pode? Ah, que ruim Não gostar nas caveiras É, não adianta a gente fazer combinação, por exemplo Se o boss não tá atrás, entendeu? Então aí não faz muito sentido Ah, que ruim Ah, e o negócio consegue chegar aqui Eu tava fazendo meio... Então adianta O que que consegue chegar? Ah, o negócio chega lá no final Então a gente precisa fazer a combinação Não tem jeito Também tem que acertar no boss Difícil os bosses E fazer a combinação Beleza, vamos lá Quem que é esse, Lorena? Boss? Fala aí, boss Boss Vamos lá Ai, que ruim Ui, tomamos um tiro Morremos? Não O que acontece quando a gente toma um tiro? Nada? Não entendi o que acontece quando a gente toma um tiro Ai, isso Porque assim, tem que ser bem rápido o segundo tirinho Porque senão a gente vai bagunçar mais a nossa linha Entendeu, Eric? Ganhamos o boss Facinho Primeiro boss, facinho E a resposta do sapo? Ribbit Muito bom, meus queridos Olha só Não, eu quero mais, boss Ah, vai abrir mais uma fase, ó Eu quero outra fase Quiet Village A vila silenciosa Eu quero outra fase Vai, vai, vai Opa Vamos jogar uma fase só na Quiet Village Pra encerrar o gameplay, tá bom? Tá Já tá cumprido o nosso gameplay Nossa Que divino Gostei Eu gostei do Zuma Na verdade, eu sempre gostei Não é a primeira vez que eu jogo Mas essa versão É a primeira vez Eu tinha jogado já aquela versão Mas a versão Inicial Eu também E eu gosto muito Eu acho um joguinho muito simpático Fruta Diferente Era banana Era banana Não era apacaxia elétrica É verdade É, Eric Calma, atrapalhou aqui Eu não consigo Errei o Tito E é isso Que nota você dá pro Zuma, Eric? Mil Mil? Eu gosto muito Acho um joguinho simpático Se vocês tiverem a oportunidade de jogar Pegam alguns minutinhos jogando Porque é um joguinho que vale a pena É um joguinho que você não tem uma história É um joguinho casual Um joguinho simplesinho Mas mesmo assim É um joguinho bacana Eu gosto dele A gente Meus queridos A gente que é gameplay hardcore A gente precisa perder um pouco O preconceito Com esses joguinhos casuais Porque são divertidos também Tem jogos casuais divertidos Né? É óbvio que eu gosto De um jogo com história É óbvio que eu gosto De um Metal Gear Que nos leva A delírio Tremens Né? Que são obras primas Mas joguinho casual Assim, bonitinho Simplesinho Que a gente Tá dodói, Lanininha? Oh meu Deus Joguinho assim Que a gente Que nos leva Que assim Ah, tá vendo? Perdendo Jogando mal aqui A criança tá me complicando Joguinho Joguinho que apenas Entendeu? A gente É um joguinho De diversão Joguinho rápido Um gameplay rápido Que a gente completa Uma fase rapidamente Sempre legal também É legal, bacana Divertido Né Eric? Eu perdi o preconceito Com isso E eu me incluo também nisso Como jogador hardcore Mas na verdade Eu sempre Sempre gostei De experimentar Jogos diferentes Tá ruim aqui Eric? Sim Calma Vamos aqui Calma Vamos aqui Vamos aqui Que a gente consegue É só a gente Vim com calma Com Objetividade Certo? É um jogo Que nos Pede Objetividade Aê Magavilha Magavilha Sra Egg E é isso Com isso Vamos Vamos encerrar Esse gameplay Do Zuma Que achei muito divertido Né? O Eric gostou Vocês estão vendo Que o Eric gostou muito É Eric E é isso Daí Magavilha Magavilha Vamos voltar Pra tela inicial Aqui E é isso Daí Meus queridos Com isso Ficamos com o Zuma Return to menu Espero que tenham gostado Gostaram do vídeo Joinha Comentem Se inscrevam no nosso canal Dicione aos favoritos Beijo no coração Manda beijo aí pessoal Eu quero challenge Ah tem os challenge Tem o heroic frog O que que é isso aí? Eu coloco o challenge Ah tá Acho que provavelmente Vai mudar o sapo É legal que tem várias Várias Eu quero ver o sapo Ah tá Que são os Que são os nossos achievements Eu quero ver o challenge Pode a gente ver É isso daí Eric A gente precisa encerrar Que o vídeo tá muito grande É isso daí meus queridos Valeu Gostaram do vídeo Né Eric? Sim Gostaram do vídeo Joinha Amar né Lorena Beijo aí pessoal Amar Amar e valeu Até a próxima meus queridos Se gostaram do vídeo Dá um joinha Não deu joinha ainda O Nidinho Fala aí Fala aí pessoal Não deu joinha ainda Não deu joinha ainda Não deu joinha ainda meus queridos Dá um joinha aí Dá um joinha Dá um joinha Aqui É isso aí Aqui embaixo É isso daí Valeu Papai Coloca um link Valeu meus queridos É o Eric não para de falar Valeu Até a próxima